Oi, moçada! Depois de muito tempo, nossa, faltou muito tempo mesmo que eu não gravava nenhum conteúdo novo, principalmente relacionado ao Enem, eu resolvi voltar a gravar, através de um pedido de uma querida minha, de uma aluna queridíssima, a Thalita, que ela teve uma dúvida, eu respondi em partes pra ela, mas eu deixei de responder um ponto pra ela. Ela me disse que, pra quem não sabe, nós estamos passando agora, em 2024, hoje é dia 8 de maio de 2024, faz um mês que nós no IFTM estamos sem aula, por causa de a greve que está acontecendo aí, e aí a escola decidiu cancelar o calendário, então nós estamos sem aula. E aí a Thalita veio com uma dúvida, que deve ser de muita gente, por isso que eu resolvi gravar o vídeo, pra ajudá-los. Nós estamos sem aula, professor, e aí a gente estava no pique animado pro Enem, e de repente, vai se pega e caiu na cabeça da gente. Nós estamos sem saber o futuro, nós estamos sem saber como voltam as aulas, nós estamos sem saber como que vai acontecer, e com isso nós desanimamos. O que que eu devo fazer pra não desanimar? Primeira coisa, mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. É uma coisa que eu falo desde 2020, quando veio a pandemia, né? Não adianta nada desesperar, não adianta nada achar que o mundo vai acabar, não adianta nada entrar em desespero. Calma. Primeira coisa, mantenha a calma. Mantenha a tranquilidade. Por quê? É importantíssimo pra nós manter a tranquilidade no momento desse. Professor, mas é loucura. Sim, eu concordo. Mas eu desesperar não vai resolver nada também. Pelo contrário, vai piorar a minha situação. Então, agora a hora é de manter a calma. Beleza. Tô sem aula? Beleza. Agora, então, é a hora que eu vou fazer as outras coisas. Já aqui eu tenho um calendário super apertado com aulas e atividades, e ter que ir na escola lá longe, então, vamos adaptar. Primeira coisa que eu acho que deve adaptar. Se eu não ia estar na escola, então o horário de escola era de estudo. Em casa? Professor, é terrível estudar em casa. Você vai usar da sua boa vontade, da sua motivação e do seu esforço pessoal em conseguir estudar em casa. Agora é a hora do estudo em casa. Agora é a hora da revisão, de pegar lá desde o começo. Agora é a hora de tentar entender aquilo que você não entendeu. Sabe o ano passado? Sabe esse começo de ano? Aquela matéria que você não entendeu direito? Agora é a hora de entender. Agora é a hora de procurar na internet revisão. Agora é a hora de fazer um caminhão de questão. Entra. Procura aí. É simulado o Enem. E ainda vai ter um monte. O Estratégia Concursos tem um projeto chamado Estratégia Enem. Entra no site do Estratégia Enem. Tem um monte de questão. Gratuito. Um monte de simulado gratuito. E faz. E faz. Agora é a hora disso. Agora é a hora de treinar e tapar os buracos. Por quê? Porque o simulado vai me dar muita ideia de onde eu estou com buraco. Eu estou cheio de buraco. Eu estou com um caminhão de buraco. Então ele vai me dar a ideia de exatamente onde eu estou com os buracos. E quais os buracos que eu tenho que resolver. Beleza? Então a primeira coisa é essa. Nós vamos precisar da sua motivação. Da sua força de vontade. Do seu compromisso consigo mesmo. Para estudar em casa no mesmo horário da escola. Professor, você não sabe minha casa. Professor, eu tenho que fazer as coisas de casa. Eu tenho que fazer os trabalhos de casa. Eu tenho que fazer minhas coisas. O que eu faço? Mãe. Pai. Esse horário eu estaria na escola. Eu não estaria. Estaria. Eu não vou estudar. Mas eu não estou no terceiro. Professor, eu estou no segundo. Pai, nesse horário eu estaria na escola. Estaria. Mãe, estaria. Estaria. Eu preciso estudar. E vai fazer a mesma coisa. Vai revisar. Vai fazer o que viu lá atrás. Por exemplo, pega as questões do Enem. Quem está no segundo. Pega as questões do Enem. Ah, esse assunto eu não vi? Pula. Ah, esse assunto eu vi. Eu vou tentar resolver. Vou ver se eu consigo resolver. Tá? Então, para todo mundo serve a mesma coisa. Professor, tá. Mas eu vou sentar e vou desorientado. Não. Lembre-se, Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, nós vamos fazer um plano. Plano? Isso. Um plano de estudos. Nós vamos planejar o estudo da gente. Ah, é? É. Nós vamos fazer um plano de estudos. Para que vocês mantenham a força de vontade. Mas esse plano vocês vão imprimir. Vão colocar grandão na cara de vocês. E vai seguir esse plano. Existem dois tipos de plano que podem ser feitos. O horário de estudo e o ciclo de estudos. Eu, Beto, prefiro o ciclo. Eu já fui muito mais advogado do horário. Hoje, um pouco menos. Hoje eu estou mais para o ciclo de estudos. Mas eu vou explicar os dois. Por quê? Porque não sou eu quem mando. Quem mando são vocês. É quem vai usar a ferramenta. Não estou falando para vocês. Eu adorava o horário. De repente, eu comecei a usar o ciclo. Gostei do ciclo. Então, não acreditem em mim. Ouçam a explicação. Peguem a ferramenta que vocês acham que vai ser melhor e testem. Se não for legal, testem a outra. Ou não. Vou testar as duas e ver qual que é mais legal. Uma semana uma e uma semana outra. Pode ser. Detalhe. As duas ferramentas podem ser usadas mesmo depois que nós voltarmos às aulas. Vocês vão precisar estudar. Principalmente quem é do terceiro. que vai ter o Enem. Então, usem. Usem e abusem da ferramenta. Fechou? Apesar de que, vou falar a verdade, eu, durante as aulas, eu faria uma ferramenta híbrida. Durante a semana, eu usaria o quadro de horários. O horário de estudo. Que aí, eu colocaria as matérias do dia. Para eu estudar as matérias que eu tive no dia. Lembra de todas as aulas que eu dei para vocês. Matéria deve ser estudada no dia. Matéria do dia deve ser estudada no dia. Matéria, tá? As tarefas, tudo. Para que eu aprenda e para que no dia seguinte a cabeça esteja bem feita. Ou aquilo que eu não sei, eu já dá um jeito de resolver. Tá? E no final de semana, eu usaria o ciclo. Eu. Eu. Tá bom? Então, quando eu fiz terceirão, quando eu fiz cursinho, eu só usava o horário de estudo. Eu não usei ciclo. Tá? Ciclo, eu passei a usar de uns tempos para cá. Fechou? Então, eu vou mostrar as duas ferramentas para vocês. Tá? Nós vamos ter as duas ferramentas. E eu vou explicar, né? Os sites que eu estou usando. Vocês vão ver os sites que eu estou usando para fazer. E eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira ferramenta. Vamos falar um pouco sobre o horário de estudo. Tá aqui o nosso horário de estudo. Vamos bater um papinho sobre esse horário de estudo. Como que funciona o horário de estudo? Ah, é essa aqui, ó. Desculpa. Tá mostrando errada, tá vendo? Como funciona o horário de estudo? O horário de estudo é isso aqui. Vocês estão vendo, ó. Ó. É isso aqui. Nós vamos montar um horário igual ao horário de aula. Igualzinho ao horário de aula. Vamos fazer a mesma coisa que se faz no horário de aula. Só que nós vamos fazer como horário de estudo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar um cronograma. Eu já deixei minha conta pré-preparada, mas eu desloguei, né? Só pra vocês verem. Aqui a gente coloca... Aqui é o site, ó. App.planejativo.com, né? Então, é app.planejativo.com. Ele é pago, mas tem a parte gratuita. Então, nós vamos usar a parte gratuita. Não precisa pagar isso aqui. Vamos usar a parte gratuita. É, vamos lá. Criar um cronograma. Beleza? Vamos criar um cronograma. Eu não tinha saído. Eu achei que eu tinha saído. Deixa eu sair. Eu vou entrar de novo. Sair. Isso. Pra que vocês entendam a ferramenta. Né? Deixa ele abrir aí. O quadro de estudos, ele é idêntico a um horário de aula. É a mesma coisa que o horário de aula. É igualzinho o horário de aula. Nós vamos montar esse horário de aula. E vocês vão ver que é muito legal, porque ele funciona realmente igual a um horário de aula. Nós vamos jogar as matérias, nós vamos montar o cronograma, vamos colocar o nível de estudo que a gente tem em cada uma. Tá bom? E aí, nós vamos, depois disso tudo feito, depois disso tudo montado, aí sim nós vamos trabalhar com o que ele indicar pra nós. E que tá demorando. Que estranho. Já era pra ter aberto. Eita. Vamos lá de novo. Deixa eu sair aqui e vamos lá de novo. Deve ter acontecido alguma coisa. Planejativo. Isso. Eu não vou nem parar o vídeo. Vocês estão vendo? Gripado pra caramba. Deus me livre. Nem vou parar o vídeo nada. Aqui, ó. Tá vendo? Planejativo. Essa é a página inicial. Acesse grátis. Eu quero acessar grátis. Então, nós vamos lá acessar grátis a ferramenta que era pra acessar e não tá acessando. Não tô entendendo o porquê. Né? Mas, então, enquanto acessa aqui, deixa eu ir pro ciclo de estudo. Vamos lá. Ciclo de estudo. O que é o ciclo de estudo? Ciclo de estudo. Eu vou fazer um ciclo mesmo de estudo. Nós vamos trabalhar com um ciclo mesmo, tá? É um planejamento cíclico. O que é isso? Eu vou, ao invés daquele horário fechado de aula, ao invés daquele horário fechadinho, que é as aulas que a gente tem na escola, eu vou criar um ciclo. Qual que é a diferença entre um e outro? O horário de aula, ele é fechado. Totalmente fechado. Quem perder minha aula, o que vai acontecer? Você perdeu aquela aula. Acabou, já era. Mas, não. Perdeu a aula. No ciclo, não. No ciclo, você para onde você ficou e recomeça de onde você parou. Professor, eu não estudei no dia seguinte. Não tem importância. Você vai começar exatamente onde você parou. Porque ele é um ciclo. Ele é um ciclo que você vai fazer. Nós vamos rodar esse ciclo. Entendeu? Esse é o ciclo de estudos, que é diferente do horário de aula. Vou tentar mais uma vez o horário planejativo. Gente, é muito estranho isso. Vamos ver o que pode ser. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aguenta um minutinho só. Voltando aqui, tive que trocar de aba, trocar de navegador para conseguir abrir o planejativo. Então, vamos lá. Acontece de vez em quando, acontece. Estamos aqui com o planejativo. Está aí para vocês verem. Planejativo. Então, nós vamos fazer o planejamento agora de uma ferramenta que vai fazer o horário de estudo. Então, primeiro, acesso grátis. A gente acessa aqui. Vamos entrar. Falei para vocês que eu criei uma conta. Então, vamos entrar. Eu fiz login com o Google. Outra conta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos procurar aqui minha conta. Avançar. Avançar. Então, vou fazer um login com a minha conta. Vocês vão criar a conta de vocês. E está aqui a minha conta. Está aí. Beleza. Acabou o meu teste, eu sei. Beleza. Fechou? Eu não quero fazer mesmo. Então, está bom. Então, vamos lá. Vamos criar. Criar um cronograma. Aqui. Você no comando. O nome do plano Enem. O dia que eu vou iniciar e a data da prova. Está vendo? Está bonitinho. Qual o curso que eu quero fazer? Em qual instituição? E o tipo de cronograma? Eu posso fazer o inteligente e eu posso fazer o flexível. Então, aqui, eu que vou escolher. Eu vou escolher o inteligente. Flexível. A gente que mexe muito. Inteligente é o programa que cria tudo. Aqui eu falo. Os dias que eu vou estudar. E quantas horas eu vou estudar cada dia. Está bom? Então, eu vou deixar aqui. Seis horas de segunda a sexta. Três de manhã e três da tarde. E quatro horas no sábado. Tudo bem? Aqui as disciplinas. Está aqui. Português. Eu. Para mim é fácil. É normal. É difícil. Então, eu que vou escolher aqui. Ah, literatura. Literatura é fácil. Arte. Fácil. Inglês. Normal. Não vou colocar espanhol. Redação. Ah, normal. História. Normal. Geografia. Normal. Filosofia. Normal. Sociologia. Não, sociologia eu gosto. É fácil. Biologia. Física. Física é difícil. Física é difícil. Matemática é difícil. Matemática básica é difícil. Pronto. Ou então, o que eu posso fazer? Vou colocar tudo normal de novo. Para vocês verem. Colocar tudo normal. E aí, nós vamos ver aqui. Normal. 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 Eu vou fazer, quero fazer medicina. Fazer medicina. Eu preciso de um bom português. Então, eu vou colocar difícil. Não porque para mim é difícil. Mas é porque eu preciso muito bem em português. Literatura normal. Artes. Fácil. Inglês normal. Espanhol não pus. Redação. Ixi, eu preciso fazer uma puta de uma redação. Então, eu vou colocar que é difícil. História. Normal. Geografia é normal. Filosofia, sociologia. Biologia tem que ser top. Física tem que ser top. Química tem que ser top. Matemática e matemática básica normal. Entendeu? Eu posso colocar matemática. É mais difícil. Deixa a básica normal. Esse aqui fui eu quem desenhei. E eu mostrei para vocês. Eu posso fazer de acordo com o que eu sei. E posso fazer de acordo com o que a... Meu curso pede. Fechou? Fechou. Fiz tudo isso aqui? Fiz. Agora eu vou salvar meu plano de estudo. Ele está criando o plano de estudo. Criou meu plano de estudo. Está aqui meu plano de estudo. Hoje eu vou estudar história geral, biologia e matemática básica. O que eu devo estudar, afinal, meu primeiro contato, 60 minutos. 60 minutos, 60 minutos. Está aqui. Esse aqui é meu primeiro cronograma. Tá? São seis horas. O dia, ele divide em três e três. Tá? Olha aqui, ó. A técnica sugerida de estudar em teoria e elaborar um resumo no mapa mental. Está aqui. Ó, as quatro operações, numérico, blá, 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 blá. Beleza? Clicando aqui, eu vou estudar, ó. Posso colocar aqui o que eu estudei. E aqui está o meu cronograma de matérias. Está aqui, ó. Bonitinho. Está vendo aí, ó? Hoje eu vou estudar só três. Amanhã eu vou estudar três com três revisão, ó. Três com três revisão. Está vendo? Sempre com revisão. Mostra bonitinho aqui, ó. Todas as semanas. De manhã eu estudo e à tarde eu faço revisão. Professor, posso fazer isso também? Esse tipo de horário quando eu estiver tendo aula? Pode. Legal. Só que aí eu vou usar o horário da escola. Ah, eu vou usar o horário que eu estou usando na escola. É esse horário que eu vou usar. Fechou? Planejo Ativo tem aplicativo também. Pode ser usado no celular, porque ele tem aplicativo para celular. O ideal é eu ou imprimir ou dar um jeito disso aqui ficar bem fácil para mim, para que eu tenha ideia desse tipo de conteúdo. E está aqui, ó. Todos os dias, ó. Está bonitinho. Está legal, ó. Primeiro contato. Contato, ângulos, ó. Está tudo aqui. O que você tem que estudar? Está vendo? Está tudo aqui. Ó, quer ver a atividade? Aqui, ó. Tudo que tem que estudar. Está vendo? Tudinho. Tudo bonitinho. Você tem que estudar. Ah, claro. Quem, ó. Tem as coisas aqui que são para quem é assinante. Beleza. Está ótimo. Eu não preciso ser assinante. Eu só preciso do cronograma e entender o que eu vou estudar. Entendeu? É isso que eu preciso. Do meu cronograma e entender o que eu vou estudar. Aqui, ó. Ó, redação, aí, ó. Ah, está vendo? A data estimada dia 10 do 5. Tá? E aí, eu coloco aqui que eu estudei aquilo. Eu registro. Ah, lembra de registrar o que a gente estudou. Beleza? Tranquilo? Está aqui, então, o nosso cronograma. Aqui, a nossa agenda com o meu estudo diário, com tudo que eu tenho que estudar. E pronto. E aí, é só eu ir lá e estudar. Fechou? Isso daqui dá um direcionamento. Agora, vamos para o outro. Deixa eu interromper aqui, que agora nós vamos para o outro modelo. Agora, eu vou mostrar para vocês o ciclo de estudos. Primeiro, eu vou mostrar uma ferramenta que faz o ciclo de estudos online. Tá? Que é o ciclo de estudos. Eu uso o estudo aqui. O estudo aqui, você só tem no celular. Ele não tem no computador. Então, por isso que eu não estou usando o exemplo do estudo aqui. Mas o estudo aqui funciona da mesma maneira. Tá bom? Primeiro, antes de mostrar a ferramenta, eu vou passar um videozinho do estudo aqui. Para que vocês vejam. Espera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Vou passar o videozinho do estudo aqui para vocês. Compartilhar a tela. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Aqui, estudo aqui. Compartilhar. Isso. Vou compartilhar para vocês. Eu espero que vocês vejam, nesse videozinho do estudo aqui, como que funciona a plataforma. Como que funciona o estudo por ciclos. Tá bom? Vamos lá, então. Por que estudar por ciclos de estudos para ser aprovado? Vida de estudante é complicada. Várias disciplinas, conteúdo extenso, muitos desanimam. O problema é o modo como estudamos a vida toda. No colégio, era fácil estudar na véspera e depois esquecer tudo. Mas, na realidade, precisamos aprender de verdade. O velho calendário de estudo é muito inflexível. Segunda-feira, português, terça, matemática e assim por diante. O problema disso é quando acontecem imprevistos. Você estuda as matérias que gosta e ignora as que não gosta. E fica de consciência pesada por descumprir o planejamento. O ciclo resolve isso e tem muitas outras vantagens. Ele reveza disciplinas de raciocínio e memorização, treinando ambos os lados do cérebro. Distribui perfeitamente os tempos de estudo, considerando os pesos das disciplinas e seus conhecimentos pessoais. Mostra visualmente sua evolução, obriga o estudo de todas as disciplinas, inclusive as que você não gosta. E melhora a motivação, porque em caso de entrevistos, você recomeça de onde parou. Que tal simplesmente escolher sua prova e ter seu ciclo perfeito automaticamente? O app, seu nível de conhecimento pessoal, estatísticas de provas passadas e ainda cria seus gráficos de eficiência. Evolua, faça seu tempo valer a pena. Conheça... Essa é a ferramenta que eu estudo, que eu uso, ok? Eu uso ou estudo aqui, que como eu disse para vocês, ele está presente lá no app. Está lá no app, a gente não tem ele aqui na internet para eu só para vocês. Então, eu vou mostrar agora como que faz. Vamos começar aqui, né, para eu fazer um ciclo de estudo. Vamos lá para a gente fazer o ciclo de estudo. Opa! Cadastra-se agora, né? A gente tem que entrar, todos os sites a gente tem que entrar. São gratuitos, mas a gente precisa entrar. Vamos entrar aqui nele. Quero entrar isso, já previamente deixei aqui, né, marcado. Então, vou entrar na minha conta. Aqui, bonitinho. Eu não tenho nenhum ciclo de estudo, então eu vou montar um novo ciclo de estudo, tá? Vou procurar com edital, ou posso colocar aqui também, tá? Então, vamos procurar com edital. Deixa eu ver se tem aqui. Enem, vamos ver se tem. Não, então eu vou colocar disciplina por disciplina. Então, ó. Português. Quantas questões são de português? Qual o peso? Vou colocar dez questões, peso dois. Fechou? Matemática. Opa, mas gemática não, né, Beto? Matemática. Matemática são dez questões, também peso dois. Fechou? Literatura. Literatura é menos. São só cinco questões. Peso um. Fechou? Tá vendo que aqui já vai calculando o quanto vale a prova? Qual que é o peso, pra você ter uma ideia do peso da prova? Vamos lá. Biologia. São dez questões com peso um e meio. Olha só. Já vai calculando. Química. São dez questões com peso um e meio. Ó. Vai mostrando tudo bonitinho. É sociologia. São seis questões, por exemplo. Peso um. E aí, ele vai dando pra nós o exato peso de cada uma dessas matérias. O exato peso de cada coisa que eu tenho que estudar. Ah, inglês. Inglês, vão cair cinco questões, também peso um. Tá vendo? E eu vou tendo ideia do que vale mais, do que vale menos. Aí, eu vou fazer só até aqui, né? Depois a gente vê e eu vou salvar esse ciclo de estudo. Salvei. Agora, eu vou, ó. Já cadastrei o edital. Agora, eu vou cadastrar minhas metas. Então, vamos lá pra cadastrar meta. Hora de estudo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, domingo. Não, domingo eu não quero estudar. Mas, vou estudar como eu coloquei pra vocês. Seis horas. Ok? Vou estudar seis horas. Na plataforma Estudo aqui, tem a mesma coisa. E só quatro no sábado. Sábado é bravo. Qual que é o período de estudo? Eu vou começar hoje e vou terminar em novembro. Dia 2 de novembro. Primeiro final de semana. Tá bom? Primeiro final de semana. Ou então, eu vou usar a recomendação que ele me deu. Eu vou terminar uma semana antes da prova. Pra poder fazer a revisão. Beleza? Uma semana de revisão. Próximo. Tem algum dia que eu não vou poder estudar? Ah, professor. Nossa, férias. Férias é complicado, professor. Então, o que eu vou colocar? Eu vou tirar uma semana pra descansar nas férias. Então, uma semana aqui, ó. Uma semana eu vou descansar nas férias. Eu mereço. Tá? Então, aqui, o total de horas que eu quero estudar. Eu pus 800, não preciso. Tá? Acho que 500 horas. Até menos pra vocês. Tá bom. Então, eu vou salvar. Só pra gente saber. Pronto. Cadastei a meta. Agora vamos pra sugestão de ciclo. Tá aqui. Quantas horas eu vou dispensar em cada matéria. E tá aqui o tempo que ele me deu. 2 horas por ciclo em português, 2 horas em matemática, 30 minutos em literatura, 1 hora e meia em biologia, 1 hora e meia em química, 40 minutos em sociologia, 30 minutos em inglês. Gostei. Gostei. Legal. Então, vai ser esse que vai ser meu ciclo. Tá? Gostei. Meu ciclo tá feito. Então, vamos lá, ó. Foi criado de acordo com o seu vejamento para usá-lo. Clique em importar. Importar. Desejo usar esse ciclo? Sim. Tá aqui meu ciclo. Ok? Ok? Só pra... Né? Primeira vez que eu estou usando. Aqui é o ciclo. Aqui. Ele vai me mostrar aqui, ó. Eu estudando a matéria. Parei. Ele parou o tempo. Aqui mostra o ciclo em si. Tá aqui bonitinho. Então, eu clico aqui. Ele vai mostrar. Eu só vou estudar matemática quando eu terminar de estudar português. Eu só vou estudar literatura quando eu terminar de estudar matemática. Hoje eu não estudei. Vou estudar amanhã. E parei aqui. Continuar onde eu parei. Exatamente onde eu parei. Esse é o ciclo de estudo. O app Estudo aqui, ele é bonitinho, porque ele mostra o ciclo. Certo, ele mostra a bolinha do ciclo, né? A gente fazendo o ciclo. É um barato o app. É um barato o aplicativo. Aqui, ó. Português mostrando. Tá vendo, ó? Ó. Marque com cliques consecutivos. Esse aqui você tem que ter uma... Uma... Digamos assim, você tem que ter um compromisso maior porque ele não tem a matéria a ser estudada. Tá vendo? Ele não dá. No estudo aqui também não dá. A não ser que você use o edital, tudo lá. Beleza. Às vezes dá. Mas esse aqui não dá. Você que tem que saber a matéria que você vai estudar. Lá no horário de estudo ele dá a matéria que você tem que estudar, né? Ele é um pouco mais completo. Mas eu espero que tenha ajudado, né? É um vídeo aí de quase 40 minutos. Mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender a diferença entre os dois e a entender onde usar um, onde usar o outro. Tá bom? Pra mais perguntas, mande pra mim. Pode mandar por WhatsApp, pode mandar por aqui. Pode mandar pelo meu Instagram. Por onde vocês quiserem, pode mandar. Porque com a gente, o Enem, tá no papo. Forte abraço, galera. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.